O presidente da Ucrânia revela armistício na região leste do seu país, mas indica que a paz ainda não chegou aos estados de Donetsk e Lugansk. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, afirmou nesta quarta-feira que finalmente o armistício está sendo cumprido nas regiões orientais do país. Mas em discurso na Academia Militar de Kiev, ele advertiu que a guerra só terminará quando for liberado até o último palmo do território ucraniano. As regiões de Donetsk e Lugansk ainda estão, em parte, controladas pelos rebeldes separatistas pró-Rússia. O cumprimento pleno do cessar-fogo possibilitou o começo da retirada de tanques e do armamento de calibre inferior a 100 milímetros da linha de separação de forças. Os avanços para a solução do conflito, acordo assinado em fevereiro deste ano em Minsk, não se limitam aos aspectos militares. Ontem, as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk aceitaram adiar, até ano que vem, as eleições locais marcadas para as próximas semanas. Para Poroshenko, esses processos ameaçavam o reatamento dos combates e os acordos de Minsk. Isto abre para que a região volte para o domínio de Kiev, concluiu o presidente. A Ucrânia deve agora aprovar uma nova lei eleitoral após consultar seus termos com representantes das duas regiões. Parte da negociação do grupo de Minsk, que inclui representantes da Ucrânia, da Rússia, da OSCE e os separatistas. Então, a Ucrânia deve ser fevereiro. Porém, o governo deve ser fevereiro.